O Conselho Estado Superior de Defesa e Segurança apoia a extensão do estado de emergência. O chefe de Estado irá pedir esta semana a autorização do Parlamento para decretar o décimo estado de emergência. Após de reunião do Conselho de Estado e Conselho Superior de Defesa e Segurança, o assessor principal da Presidência da República fundamentou que a medida visa conter a propagação do novo coronavírus. De acordo com Gregório Souza, os membros destes conselhos apoiaram favoravelmente o pedido do governo ao chefe de Estado para decretar o décimo estado de emergência. Gregório Souza disse que o governo decidirá as medidas aplicadas neste período. O primeiro ministro declarou na semana passada que o estado de emergência deve ser ao facto de os casos ativos da Covid-19 na vizinha Indonésia estarem a aumentar. Segundo o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães, o Executivo irá limitar a circulação internacional e fixação de residência. O nono estado de emergência começou a 3 de janeiro e terminará a 1 de fevereiro. Recorde-se que são 17 os infetados que se encontram neste momento internados no centro de isolamento de Veracruz. O primeiro ministro anunciou também que será o primeiro a receber a vacina contra o novo coronavírus. Taur Matandrua garantiu que a vacina é a única alternativa para salvar a vida dos cidadãos. O Ministério da Saúde anunciou recentemente que a primeira vacina será administrada em OECUSI e abrangerá posteriormente a todos os municípios. Manuel Guzmão, Lucas da Costa, RTTL.